Oito! Porra, queridos! Mais uma! Jogador caro, né Braguinha? Jogador caro é só viagem, só viajando pelo mundo. A culpa é vossa, integral médica. Vocês vão fazer eu viajar ao mundo, não, mas eu amo. Se eu puder para sumarem, portanto, mas é uma fase muito delicada e eu preciso estar aqui junto do Cris. Estamos a seis dias do Sorocaba. Galera de Sorocaba, por favor, vai no campeonato apoiar o grande Crisão aqui. Vai ter vários atletas da integral médica competindo. Por favor, vai no campeonato, prestigiar. O Ugabá também estará lá nos palcos, o nosso grande Ugabá. Por favor, prestigiem esse campeonato. E agora é uma fase muito delicada, né Crisão? É isso aí, rapaziada. O Rudi, independente de estar aqui ou não, quando ele está trabalhando pela empresa, ele sempre deixa tudo programado para mim, tudo certinho para mim de andamento. Mas hoje ele está aqui, estamos a seis dias, como ele falou. Vou confessar que essa fase está um pouco puxado, mas é normal. Se não fosse puxado, acho que ia estar errado, né Rudi? Com certeza. O Cris está dando 110%. É um cara merecedor, batalhador. Quem está junto sabe o quanto ele é dedicado. Ele está a sofrer. E faz parte do projeto, do processo. E a gente vai trabalhar ao máximo, dar 100%. A última coisa que a gente não perde é a esperança. Vamos lutar por esse brocado. Vamos embora. Rapaziada, só ressaltando aí. Olha gente, eu estou... Hoje teve uma alteração aí na minha dieta. Hoje ele já colocou um pouco mais de carbo. Não reparem, eu estou um pouco flat ainda. A energia também, ela cai pelo fato do carboidrato, isso ele não é subir. Mas a gente está aqui para dar a vida, para dar o sangue, para dar a alma para conquistar esse crocad, assim como o Rudi falou. Vamos embora. Então, vamos embora. Bate, não, vamos embora. Ok, Lula! Ok, bet everyone. Vamos embora. Vamos embora. 1, 2, 3, 1... 116kg 116kg Pessoal, eu tenho uma missão aí desafiadora O Dr. Felipe, que é o tradutor do Vitaly, não veio Está ocupado com as situações pessoais dele E eu estou aqui na missão de tentar traduzir para vocês a minha resenha com o Vitaly Olá galera, tudo bem? É, já está bem brasileiro Hoje eu tirei no Superman Isso Isso É o meu treinamento Hoje é pouco tempo Pouco isso Trabalhar qualidade A Maromba É uma linguagem universal Então a gente vai trabalhar um pouco de ombro, de peito Os detalhes em cima dele Porque ele já vai subir no palco em breve Contra nosso querido Christian Figueiredo Então, ele está fazendo um trabalho de detalhamento agora para a reta final 5kg Minus Fernando Isso é muito grande Ai, sim Fernando, isso é muito grande Isso é minha motivação Obrigado, obrigado Mas vim no elogio dele Pelo amor de Deus, né? Ficou até lisonjeado Ficou até sem jeito Eu estou grande, estou subindo o peso E ele está diminuindo, está secando e eu estou aumentando Dois meses Um mês Um mês Ai, bora Um, quatro, zero 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 Então, fácil, Fernando Ficou fácil Por quê? Muito carboidrato E... E muita coisa Muito carboidrato e muita escolha Não muito carboidrato Está com o rosto, né? O rosto está fininho Sim, sim 200 200, 200 E dois dias Só proteína Dois dias carboidratos 200, 200 Zero, zero 200, 200 Entende? Ah, são seis refeições Dois dias carboidratos Dois dias carboidratos Ah, dois dias com carboidratos Dois dias sem carboidratos Sim, sim Felipe Felipe, vocês estão ou não? Olha Não há problema falar Fernando Só os mortos Vixe Está todo mundo de óculos hoje O que está acontecendo? Está bem? É que é o segredo, né? Tudo bem? Vixe, agora chegou, hein? Muito forte Muito forte Mais forte de todos Isso é Open Pro? Open Amador Amador Ok Ok Muito forte Muito forte Não, não, não Não, não Não, não Você é categoria Open? Open Muito forte Não tem... É... É... 500kg Eu sou fitness bikini 500kg do Haki Haki Machine Haki Machine Entende? 5, 4, 0 600 600 6, 0, 0 Isso é muito Kilogram Isso é monstro Mais tempo Bora, 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 bora Mais um Bora Essa é uma fase final Onde a gente tenta segurar O máximo de intensidade Nós começamos a aquecer com volume alto Para se preparar bem Para não ter nenhum problema De articulação E agora a gente vai usar cargas Então vamos trabalhar muito em contração Tentar segurar ao máximo Manter uma intensidade boa O máximo de peso que a gente puder jogar Onde a consegue Ainda manter uma técnica boa Mas é muito importante Tentar segurar na isometria Ali entre 2 a 3 segundos Muito importante Manter as cargas na fase final Que eu sei que a energia dele é boa Mas usar o glicogênio de uma forma Perfeita Com uma boa intenção Para manter o músculo cheio e denso Vamos embora Explosão Mas uma explosão mais controlada Claro Vamos fazer Vamos fazer Isso é um braço Agora não adianta Eu quero usar as cargas aí Raiva dessa porra Direto Direto Sem braço Mas Aponta outra carga Vai Um É isso Perfeito Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Porra Cris Mais uma Let's go Last one Easy Come on Bora Dois Estica Estica Alonga o máximo Alonga 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 Boa Alonga Isso Bora Cris Tira três Tira dois Vitória Tira dois Tira dois Tira dois Tira dois Três Tira dois Relax Control Isso é qualidade Isso Ele está descansando mais entre as séries Para... Por causa do baixo glicogênio dele Para ter mais qualidade no movimento Para conseguir fazer mais repetições durante a série Mais... Mas treina massa Sim Treina pra ganhar massa Um... Trinta minutos Um horas trinta minutos Uhum treino 1 hora e 30 minutos sim, treino de qualidade 2 horas e 30 minutos entendi aham, acho que entendi 2 treinos 2 treinos de 30 minutos ah, 2 horas e 30 minutos sim, qualidade e relaxa relaxa porque descansa mais sim, devagar treino devagar treino entendi porque descansa mais e não lesionar mais seguro inteligente e muito cardio 2, 30 escadas você está fazendo muita escada treino 2 horas treino 2 horas e 40 cada cardio de 40 minutos de escada está passando praticamente o dia dele na academia ele vem, come, faz o cardio volta, treina come de novo, faz outro cardio então ele está se dedicando bastante nessa reta final o tradutor oficial velho russo mostrei o dia anterior de ombro dentro do velho superman não, eu vi ali ele tudo na interação os dois já está falando russo? sim pouco Zalupa Zalupa deixa eu dar soltão meu Deus, vai sair daqui um mês e ele está inutilizado está inutilizado daqui um mês mais 30 dias só frequentando com dois mil aqui e acabou-se o homem vem dois três ok ok vamos lá vamos lá duas três quatro cinco agora a insulina a insulina fez assim ó bateu agora né é carboato é carboato é chato não o médico é bateu agora né agora fez uma manipulação o Cris vem realmente quase ali zerando o carbo bem baixo onde ele estava assim com uma energia baixa mas ele ainda pelo hábito adaptação o corpo ainda aceita depois o meta agora fez de um choque metabólica onde jogou muito carbo a insulina dispara só que isso realmente dá um choque muito bom onde o corpo é um refeed onde o corpo enche e no dia seguinte a condição ainda melhora quando tomar um choque de carbo baixo de novo puxa muito a condição mas a questão agora é assim quando você joga o carbo alto de muito tempo carbo baixo a energia cai muito você consegue ter aquele gás do início ali durante a primeira segunda refeição a partir de agora começa a treinar desce mas é muito útil no momento de condicionamento ele vai sofrer mas em questão de condicionamento ele vai melhorar então é isso que a gente quer então pode sofrer o que tiver que sofrer a gente vai continuar a dar os 100% e só pra vocês verem o quanto esse cara é batalhador esse cara é guerreirão dá a sofrer pra caramba e aí 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 Não, pra ele eu acho que é 100% O Rudy conhece muito bem, né? Porque o Rudy, ele vem desse padrão internacional Então ele conhece muito bem a maioria dos treinadores, padrões, como cada um trabalha E o Matt Jenson realmente, é isso que ele falou Ele até falou pra mim ontem, ele falou assim ó Tô gostando, mas eu quero mais, eu vou colocar carbo Mas eu não quero, eu quero que você continue trabalhando pesado Porque ele ainda quer mais um refinamento Ele quer me trazer mais com uma textura mais refinada Com um físico mais empedrado Com uma qualidade a nível profissional, né? Pelo que eu entendo, pelo que eu entendi Então acho que é esse padrão, né? Então, como o Rudy falou Independente de ser prioridade Campinas A gente vai pra Sorocaba também pra dar 100% pra esse campeonato E pra Campinas, 200% Só dois sets, como fizemos agora Vamos mudar de exercício A partir de agora vai ser só dois sets em cada máquina E realmente tentar manter a intensidade Trabalhar as costas num todo Mas em vez de estar a desgastar com quatro séries Fazendo progressão Já vamos automaticamente para as séries principais Top 7 Duas séries, vamos para outro exercício Duas séries, vamos para outro exercício Descrição! Doas séries! Doas séries! Alegriação! Tchau, tchau. O que a gente está fazendo aqui é a elevação lateral encostada no banco, com as costas apoiadas para não haver nenhum tipo de roubo, nenhum tipo de alavanca. A gente já encosta no banco, só isola, só trabalha o ombro, isola por completo a musculatura, apesar que é um exercício com peso livre. A gente está no talo aí, está até ramando na veia. Minus carboidrato e não é isso, não é isso, por favor, não é isso. Ei, aqui ele não tem querer não, chefe. Aqui ele não tem se querer, aqui a gente faz tudo com o russo. Isso, ok, não é problema, trabalhar. Ei, não dá, nem está funcionando essa data. Essa data nem está funcionando, faltando três semanas, cara. Isso que é importante. Chegamos nessa fase aqui, todo o esforço, toda a guerra, toda a batalha, fome, sacrifício. Não sei se privou de tudo, para chegar nesse momento, não podemos desistir. Vamos dar mais que 100%, 100% do dom dos outros. Nós entregamos 110. Isso é mais, sabe, sempre mais. Para cima, sempre para fazer, sempre para tudo. Dá para mais. É seis dias que falta? Três dias. Vamos fazer mais com todo mundo. Você vai chocar todo mundo, é agora, é esse momento aqui, para cima. Você vai, ó, cara. Travou lá embaixo, mano. Travou lá embaixo, mas... É isso, bora. Travou lá embaixo, mano. Yeah. Yes. Yes. Ah! Não. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto